E fala galera, beleza? O que você tá falando? É o Romano E bom galera, vamos começar aqui no mapinha de drop hoje Pra quem não conhece o mapa de drop É aqui ó Tem uma água aqui no fundo desse labirinto gigantesco Que eu tenho que tentar acertar caindo Só que não é de barbada É difícil ó Eu tenho que tentar acertar aquela aguinha lá embaixo Só que é muito complicado, muito difícil mesmo Não sei porque que eu tô level 56 Ah! Gente, é muito difícil Vou tá disponibilizando o mapa aí na descrição Pra quem quiser tentar Eu desafio vocês Passar pelo menos até a fase 2 Ah cara, é muito complicado Vocês passarem até a fase 2 E me marcar lá, aí ó Fase 1 E botar aí no Na descrição do vídeo Passei a primeira fase Agora vamos pra cá Lobby Onde é que é que vai? Que eu não me lembro Ganhei uma abóbora Abóbora, tá Eu já fui Nesse aqui Agora é no de terra Vamos ver esse daqui Ah, esse aqui é de barbada Eu acho que deve ter uma aguinha por aqui Aí ó Tá, esse aqui foi o mais fácil até agora Vamos tentar passar umas 4 fases Tá, esse é o... Ah, tá explicado porque é easy level Porque tá muito fácil, né cara Vamos ver se... Hum... Isso daqui não vai ser fácil, hein Eu não consigo enxergar o gelo, gente Eu não consigo enxergar o gelo Sou daltônico Meu pai amado Ih, agora Vai, 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 vai Nossa Eu nem enxergo o gelo E já morro, já Você tá do... Ah, cara Eu tava quase conseguindo Deixa eu tentar parar Cair aqui reto E pra frente Ah, mano Tá facinho Facinho Mais fácil que andar de bicicleta Tá, já passei um Vou tentar passar mais um Cadê, cadê Tá, já passei a... A fase fácil Ah, esse aqui é mais barbado, ó Olha aí, olha aí Ah Meu Deus do céu Agora vai complicar, hein Agora vai complicar Vamos ver se eu não consigo bugar o mapa Será que eu morro de queda daqui? Morro Vou bugar o mapa de certo Tem que cair pra cá Aqui Não É muito difícil porque eu tenho que acertar o cantinho Nossa, como vocês podem estar ouvindo Tá chovendo muito aqui na minha cidade Ah, não Ai, não Cara Cara Meu Deus Eu sou muito péssimo Tudo que envolve parkour Mas eu gosto que eu passo raiva Eu gosto de ficar estressado Vamos Agora vai De primeira De primeira Cara Olha lá Mais duas tentativas eu passo Quer ver, ó Valendo um like Valendo um like Valendo um like Duas tentativas Última tentativa Valendo um like Valendo um like, ó Vamos passar Passei Não, 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 não Mais três Mais três Mais três Não Molequezão Cara Deixa eu ver Deixa eu analisar esse crime aqui Um só indo pra frente Tá, não é só ir pra frente Vamos parar aqui do lado Não, cara Tem que parar em diagonal aqui Tem que cair nesse cantinho aqui, ó Bugou, bugou, bugou Bugou, bugou Vamos parar aqui Bugou de novo God, God, God Só passei porque bugou, hein Vamos pegar a Pumpkin Não sei porque eu vou usar Mas vamos pegar Tem Passemos mais uma Agora tem um Istai Angione Finale É o último mapa do mapa Caramba Esse vai ser difícil, hein Tropinha Ai, 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 ai Uh, ai, 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 ai Vamos ver Vamos ver Aqui, 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 aqui Pra trás God, 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 God God Que a lava vai me matar Será que eu não posso começar aqui? Deixa eu passar antes que eu morra God Foi o Easy Level Tá, agora vamos ver Onde é que eu tenho que ir O próximo Vamos no Lobby aqui E eu tenho que ir Welcome to the Lobby Não sei nada de inglês Vamos ver aqui O que que eu faço O que que eu faço Hum Interessante Interessante Comprei alguma coisa aqui Que eu não sei porque serve Vamos ver Pra que que eu consigo Vou usar essa Ah Saquei Eu vou precisar disso daqui Pra provavelmente passar Pra próxima fase Que deve ser uma parede dessas Que eu consigo quebrar com a foice É, ó Daí eu já tô indo Pro próximo nível Vamos tentar mais O último nível aqui Eu acho que esse daqui Vai ser o mais fácil Que o outro Vamos, vamos, vamos Quebra, quebra, quebra Daí Quebrei, quebrei 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 também Agora, agora Agora é GG Easy GG Easy Vamos ver Tem Ai, ai, ai Tô, tô Meu pai amado Tô, beldo Tô, beldo Tô, beldo Eu não sei onde é que eu tenho que ir Ah, saquei Cara Hum Meu Qual é a chance, jogo? Eu não consigo ver nada Tô, loucão Não Não Por que que eu apertei o shift, mano Tá de boa, tá de boa Tudo na medida do possível Vamos cair Não vou mais apertar o shift Tu não morro Vamos ver onde é que já tá A coisa que tem que Nossa, eu tô muito loucão Gente, muito loucão Nossa, eu tô muito alto ainda, meu Não paro de pular, gente Para Para E essa náusea que não sai de mim? Hum, tá bugado, hein Tá bugado, hein Não paro mais de pular Ai, meu Deus do céu Pior que eu tô subindo vários blocos, mano Tô subindo muito bloco Será que para uma hora? Vamos ver, tá Eu marquei lá Parei ali Ah, tá descendo, tá descendo Parei ali Parei aqui, ó É aqui, ó Tá descendo O foguinho tá indo Só que igual Tá muito alto Cara, quando tiver no chão Eu volto Rapaziada, eu tive que fazer Um enjambra aqui Eu tive que ir colocando os bloquinhos Porque senão eu morria de queda Toda vez que eu tentava Fiquei um tempão aqui Tentando sair E não dava E não dava Daí eu pensei comigo mesmo Daí isso daqui deve ser aqueles pistão embaixo É, ó Como é de bloco E eu não parava de pular Eu tava esperando todo esse tempo Esperando, esperando Eu usei aqueles blocos aqui, ó Lá pra eu conseguir passar Porque não tava dando Eu não tava conseguindo Eu tive que usar um pouco a cabeça E eu achei a solução Aí, ó Não, mas daí nós Não, de novo esse modo aqui, cara Lá pra Nossa, eu não ia fazer a menor ideia De como isso é esse Tá chovendo demais aqui na minha cidade Você tá doido Tava chovendo até tijolo Tijolo não, granizo Aquelas pedrinhas de gelo Que caem do céu Tipo neve, sabe Nossa, isso aqui deve ser muito top Fazer, hein Ó, ó, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ah, o problema é que esse aqui for também Ah, ali, ó Aqui é o macetezinho, ó Tá em cima da bedrock Viu só? O jogo é malandro Tem que cair aqui Senão tu vai ficar pulando eternamente Daí nunca acaba Tu fica esperando, esperando, esperando E não acaba mais o mapa Mas tá muito fácil isso daqui Pelo amor de Deus, hein Tá muito fácil Ó, isso daqui Isso daqui é mais fácil ainda De primeira, hein De primeira De primeira Não sei da onde de primeira É que eu tenho que ir salvando Aqui na mente, ó Aqui, ó Vou pro lado Tá, deu Nossa senhora Ó, tem que ir pro lado Passou pro outro Pra trás E pro lado Tá, já saquei Saquei, ó Pro lado Passou pro lado Pra trás Pro lado Nossa, tem que ser muito rápido Pro lado Pro lado Não, não, não 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 Eu consegui errar no último Não Não Eu ganhei Estava ganhando só porque tinha bugado o mapa Cara, esse ali é o mais difícil, meu Eu tenho que acertar no cantinho Eu tenho que tentar acertar no cantinho ali Só que é muito difícil acertar no cantinho Tem que ir pro lado Pro outro E pra frente lá, ó Tem que ir pra frente e grudar nos cantos Eu tenho que miguear pelos cantos Não era pra ser tão difícil, cara Tá, agora vai Agora vai Fé, fé, ó Foi Passei o primeiro Não, cara Não Ó, agora vai Parei Tá, tem que fazer a minha estratégia Vem pro lado Se tiver passando eu já volto Só que o ruim É que ele não tá indo, meu Eu tô Tô apertando pra ele Passei God, 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 God Eu tenho que me ligar e pegar essas coisas, hein Eu não tô me ligando Ó, passemos mais uma fase Hum, depois tem a final, hein Quero só ver como é que vai ser essa final Hum, a final vai ser difícil Ah, esse aqui, ó Mais fácil que andar de bicicleta É, mais fácil que andar de bicicleta, sim Aham Tá certinho Tá certinho, aham É, tá Eu tenho que me ligar Porque eu não tô me movimentando E eu tô achando que eu vou passar sem andar pro lado Cara, esse daqui confunde muito Eu não consigo ver as cores E do nada brota bloco na minha frente Olha esse azul aí, eu nem vejo Tô procurando a água Deixa eu só ver Ó, amarelo apareceu do nada, cara Vai, agora vai, agora vai Não, cara Quando tu acha que tá passando um Aparece o outro Daí complica Ó, ó, o rosa Ó, o rosa Nice God, God, God God, que agora eu tô achando a mãe do jogo Deve ter um pouquinho Vamos ver, vamos ver Nossa, tá chovendo demais Passamos mais uma fase Valeu, falou, tudo isso